A cidade de Dourado, onde está a Fazenda Parque do Lago, fica a 279 quilômetros de São Paulo. Nesse bloco, Luzca e Betinho mostram que é possível pescar tucunarés em pesqueiro. Tocunarés é muito bonito, troquei a isca, coloquei uma isca de fundo, está uma isca que vai afundar. Eu não sei se ele está embaixo ainda, então vou tentar chacoalhar o Jumping Jig, dá uma passadinha aí, se ele não aparecer, eu vou tentar chacoalhar o Jumping na cara dele para ver se eu consigo mexer com o instinto dele. Vai! Entrou, entrou Betinho, entrou o Jumping Jig, não acredito, olha que bonito. Olha que legal, Luzca. Entrou um Jumping Jig, ele está afundado Betinho. Ele está no fundo, rapaz, é isso. Olha aí que beleza. Que maravilha. Olha o cucuruto dele, está acasalando. Está acasalando. Esse é macho, né? Machão. Você vai subir na linha. Ele colocou de um jeito, pessoal, o Jumping Jig na boca. O catucuna. Que coisa linda de peixe, gente. Olha isso. Você merece. Dá sua vara. Está aí. Bonito, bonito. Olha aí. Olha o cara, que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda. Olha isso. Está vendo esse calo que tem aí em cima? Época de reprodução, ele fica assim, não é, Betinho? Pois é. Essa é a gordura para ele se manter nessa época. Machão bonito. Macho, não é? Só macho. A fêmea não faz sujo. Só macho. Que coisa linda. Olha a cor desse peixe. Legal. É isso aí, amarelão. Vamos para a água? Vem, cara. É, Bocudo. Vai encontrar os teus irmãos por aí, que tem muitos deles. Vai lá. Parque do Lago, gente. Até Tucunaré. É. Vou aproveitar e falar um pouquinho do equipamento, tá? Vai embora, moleque. Vai embora, moleque. Eu peguei aqui uma vara Claros, da Shimano. É uma vara de aproximadamente 1,70m até 15 libras, tá? Carretilho MG, Cronac Shimano também. Linha Triumph 20 libras de multifilamento. E aqui uma linha de fluorcarbono. Essa linha mais grossa de fluorcarbono. De 35 libras. Um cabinho de aço, já que vocês viram lá que a gente estava pescando as traíras. E um snapzinho, tá bom? Cabo de aço de aproximadamente 15 a 20 centímetros. Que diâmetro que é, Betinho? Você lembra? 20 libras. 20 libras, que é o que ele suporta de peso. Sete fios trançados, né? E dessa coloração marrom, que é muito interessante, tá? Tem lugares que o pessoal só pesca com essa coloração. Que diz que o prateado ou preto espanta o peixe. Esse aqui já nem tanto. Isso, infelizmente, eu não posso usar. Eu usei o preto agora. Usou? Eu estou usando o preto para fazer o teste e está funcionando também. Vamos lá. Valeu, pessoal. Veio atrás do peixinho agora. Aê, Lusca! Aê, garoto! Caramba! Troquei a isca. Estava com uma isca escura. Ele não atacou. Coloquei uma prateadinha imitando um peixinho. Não deu outra. Valeu, hein, Betinho? Engoliu a isca. Que legal, Lusca! A gente estava falando agora há pouco da mudança, né, Betinho? Oi? A gente estava falando agora há pouco da mudança, né? É, mudamos a isca. Coloquei uma isca prateada. Que ela imita o lambari, né? É uma isca feita por um amigo meu, Luiz Fernando. Muito legal. Vamos chegar aqui. Betinho, oi, quer ajuda? Lusca, eu vou conseguir levantar aqui, viu? Consegue? Consigo. Olha que lindo! Que lindo, cara! Olha aí que lindo! E a isca já saiu na minha mão. Olha a isca que nós colocamos agora. Pulou fora da boca dele. Não tem farpa, né? Soltar ele para ele crescer. Reproduzir. Tem mais dois aqui embaixo. Soltar ele. Oi! Tchau, menino! Gente, olha. O Cleito está gravando um casal de Tucunares, olha. Esse já acasalaram e já fizeram ninho. Essa parte de terra que vocês estão podendo ver aí mais clara, né? Vocês veem que o fundo é esverdeado. E onde eles estão é um buraco. Eles cavam literalmente um buraco, fazem tipo uma bacia. E ali é que eles vão colocar os ovos. A fêmea coloca os ovos e o macho vai fecundar. E aí eles vão tomar conta desse ninho até esses bichinhos nascerem. E eles seguem protegendo ainda por um bom tempo. E depois eles largam. Olha, gente. Eu coloquei agora um camarãozinho. Um softbait, né? Uma isca de borracha. Porque muitas vezes o peixe come também o pitu, né? Então vamos ver se ele pega. Eu estou vendo um cara passeando por ali. Vamos ver se ele está ali, olha. Peguei, Betinho. Opa! Peguei no camarão. Que beleza, gente. Que beleza. O peixe pegou porque ele não sabe o que é, né, Lusca? Ah, que lindo salto. Que lindo salto, cara. O camarão foi embora, velho. Ah, você estragou meu camarão? Seu sem vergonha. Sem vergonha. Vem cá. Vem cá. Ele não tem ideia do que é e pega, né? É. Tem claro que tem. Ele não come pitu? Você acha? Ah, mas aqui não deve ter pitu, né, Lusca? Claro que tem. Da mesma forma que tem traíro e lambari. Vem cá, cara. Vem aqui. Eu vou cair na água desse jeito. Vem cá. Isso. Salta mesmo. Salta mesmo que é a parte mais bonita da coisa. Alicate. Aí, tá na mão. Tá na mão. Tá na mão, cara. Caramba. Ah, que amarelo lindo. Olha isso. Olha que bonito. Olha aqui o jig red, a cabeça de chumbo. E o camarãozinho, você mandou pra fora. Mas a gente já... Eu já mostrei, mas vou mostrar de novo o camarão. Coisa mais linda. Tá nois. Fechaço. Que fechaço. Que cor, hein, cara. Que bonita, Lusca. Não aguento. Ele deu uma pegada tão linda. Cara, uma pegada tão linda. É um macho, ó, começando a ficar com o cucuruto na cabeça. É um cara que ainda não achou, provavelmente não achou a fêmea dele. Tá por aí caçando ainda. Diferente dos outros que estão no ninho lá, né? Ei. Vambora? Vambora? Salta aí. Podemos ir? Podemos. Podemos ir, câmera? Vambora. Se quiser chegar mais perto aqui, ó, pro pessoal ver. Na verdade, eu... Aí, já foi. Aí. Olha só do jeito que ele sai. Que beleza. Pescar tucunaré no açude do amigo? No açude do amigo.